Uma verdadeira maratona. Foram três dias em que estudantes das engenharias da UTF-PR de Pato Branco e de instituições de municípios vizinhos se uniram para o desenvolvimento de soluções. Um trabalho conjunto que exigiu muita dedicação para entender os problemas apresentados por três empresas de Pato Branco e criar soluções possíveis de serem aplicadas no dia a dia. Nesta sexta-feira, as 14 equipes inscritas apresentaram as suas soluções para uma banca avaliadora composta por representantes das empresas que participam do Hackathon da indústria. Foram três dias intensos de trabalho, de produção em equipes e com mentorias de especialistas nas áreas tanto da indústria como os professores do campus. A gente acompanhou o desenvolvimento das propostas e hoje cada equipe apresenta a sua proposta, está sendo avaliado pelas empresas parceiras. Os avaliadores são os mesmos que trouxeram os problemas. Então eles estão fazendo essa análise das soluções para a gente premiar as três primeiras soluções que se destacarem nessa maratona de produção. Um momento em que os estudantes puderam colocar em prática tudo o que aprenderam em sala de aula. O Gustavo Leite, estudante do sétimo período de engenharia elétrica, fala sobre a experiência. É a primeira vez que ele participa de uma competição como essa. Foi uma experiência muito boa, até porque nós vemos muita coisa na faculdade que fica numa situação não tão aplicável. A gente vê muita coisa na teoria e a faculdade está proporcionando isso para a gente, uma experiência magnificante. Então a pressão ocorre certamente, tivemos três dias para desenvolver, criar, prototipar e apresentar esse projeto, mas com a contribuição dos meus colegas de equipe, a gente conseguiu treinar bastante, chegamos lá, apresentamos e acho que a gente está indo bem na competição. Ao final, as três melhores equipes foram premiadas e os projetos serão acompanhados de perto pelas empresas participantes da maratona. Nós ainda vamos ter um tempo de mentoria e de desenvolvimento e de interação com as empresas, mas continuo com a mentoria tanto da universidade quanto das empresas parceiras do evento.